Tudo bem, vamos logo com isso. Galera, se aquele caminhão tá aqui, significa que o matador vai escolher um touro. Quem será que ele vai escolher? O grande valente, o touro mais feroz de todos. Vai ser bonito? Não. Vai ser sensacional? Vai sonhando, valente. Sou eu que vou ser escolhido. Eu já tô... Que mané. Esquece, guapo, ele vai me escolher. Eu sou touro. Por quê? E aí, Ferdinando? Ah, nada. Ah, nada. Ai, touro, ele tá preocupado com uma florzinha sem graça. Para com isso, valente. Ah, o touro florzinha tá com medo. Eu não tô com medo. Ah, tanto faz. Fica com a sua flor sem graça. Ah, boa sorte, pai. Acaba com ele. Ah, boa sorte. Ah, você tá aí. Ele me escolheu aqui. Sei disso. É ruim se não for o meu sonho? Vou te falar que vai mudar. Você vai ser maior e mais durão que o seu coroa. Eu garanto. Não brinca. Eu posso ser campeão sem ter que brigar? Tá na hora. Eu vou lá. Sim. E depois que eu vencer, eu vou voltar pra cá e vou te ensinar todos os meus golpes. utão. Eu não sei. Já vejo e né? Tá na hora minha vez. Merida é uma hora que ia ficar. O que você está fazendo aqui? Voltas, volta, volta para dentro. Vamos, pequenininho. Espera, deu para o início. Estava por aqui, meu Deus. Está tudo bem. Eu vou cuidar bem de você. Tudo bem. Estou bem. Boa noite, pequenininho. Eu vou cuidar. Tudo bem. Eu vou cuidar. O que? Que tal o problema? Esse ano? Só um minutinho! Ô Maria! Tá pronta pra outro? Não se atrasa! Maria? Vai não! Marinha! Calinhas! Cachorros são cachorros e... Touros são touros! É! Acertou! E não seríamos irmãos! Um cachorro e um touro não podem ser irmãos! Seria esquisito! Eu tenho que te falar sobre isso! Achei você! Mas ele vai com a gente todo ano! Eu sei, mas... Filha, fora dessa fazenda Ninguém conhece ele como nós Desculpa, pequeninão Eu vou ter A gente pode levar o Paco Vai ser divertido Você acha? Não faz sentido algum Não Não, não, não Juan disse que não Se aquela laranja não cair até eu contar três Eu vou Tá bom Se esse ovo não chocar antes de eu contar até dez Eu vou Festival das Flores Eu tô indo, hein Aí Esqueceu sua bicicleta Eu vou deixar bem aqui, tá? Ah O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou te dar outra balança Graças, senhor Que sabe esse globito? Temos um problema aqui Tá tudo bem Vai na frente O que é isso? O que é isso? O rapaz tem ele Fica longe Espera Volta pra fazenda Eu vou segurar ele Ai, não Ai, não Devagarinho Ele tá ali Não Isso não é necessário Não Não Espera Senhora Moreno O senhor precisa ver uma coisa Não Espera Tchau 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 Traga uma quebra pra acalmar Pra me acalmar? Isso mesmo Eu tô aqui pra você sossegar Assim você pode botar pra me Inspira Inspira Não tá me ajudando Ah é? Bom, de repente vou ter que me acalmar também Inspira Eu preciso sair Cuidado, trapalhão Podia me matar Tchau Escuta É loop Não é? Ocorreu um grande mal entendido Eu preciso Esperei Esperei Destino é ser treinadora Tá bom Olha esse peito Vocês estão fracos Vamos trabalhar isso O que que você tá falando? Trabalhar o que? Eu vou preparar você Já tá em casa Conseguiu Com seu talento e meu treinamento especializado Vamos passar E você devorou um bebê mesmo? Você acha que eu devorei um bebê? Não negou? Interessa Eu tenho que... O novato? Ele é um monstro E eu sou a treinadora dele Eu já comentei Que o garotão Ferdinando? É você! Ei! Esse nome é ridículo Eita Ferdinandinho Você cresceu bastante aí Você voltou pra cá Pra nos intimidar Porque eu vou te falar Eu me conheço Mas eu não tenho medo Você Seu saco de carne do terror Você vai Vão ver se eu tô na esquina Seus pais Para e eu vou embora É... Tem uns rostos Simpático Olha o que... Ele lembra? Ah, tô comovido Ai! Ah, não vi você aí, Magrão Então somos dois Não, já entendi Agora que você é fortão Simpático Olha o que... Ele lembra? Ah, tô comovido Ai! Ah, não vi você aí, Magrão Então somos dois Não, já entendi Agora que você é fortão Eu tô feliz que voltou Tá feliz? Eu tô É ótimo Uau Ele te odeia, viu? Que loucura Passou Vem, amigo Vou lhe mostrar suas acomodações É aqui Ah! Pode ir entrando aí Ah! Pesadão, hein? Porta Peraí, sabe o que falta no nosso cantinho? Toca Este aqui é pra você Nossa, você falou sério sobre os mosquitos Ele viu a sorte Ai! Ai, não, a gente nunca faria isso Não, nós não Tá ofendendo a gente, senhor Me diz Que somos É Tô de olho, ladrõezinhos Não somos ladrões Somos... Pô, meu maior medo, eu morri devorado Ai, 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 ai Para trás, tira Vem pra ele É suave e macio Como manteiga Ah, vamos recomeçar Eu sou una Eu sou doce E eu sou quatro Eu sei Precisa falar de novo Ah, 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 ah A flor FICA O bobão não vai sobreviver um dia aqui Tá queimando Hahahaha 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 Como você chega de outro lado? Ah, deixa eu pensar som um pouquinho no assunto E esse aí é o lado dos torros fedorrentes Cavalhos bonitos ficam aqui Não tem como fugir Nada mais forte, gatinho Flexibilidade de macaco A de som, perfeita de coques Está estragada O primeiro está vindo Ele primeiro Ele primeiro Ele primeiro Cavalheiros, preparem-se Oye tu, para-te aí Você consegue, guapo, vai com tudo, você arrebenta Aí, guapo, sem pressão Ele primeiro Eu te amo Perna, peitoral, peste Bum, bum Uno Minha luta final O melhor Contra o melhor Pra ver quem é o melhor Dos melhores O meu, eu imagino Me contento com esse Prepare os toros para o senhor primeiro Vamos, vamos, a hora Sim, senhor Vamos, vamos, vamos Segunda, estrutura que se mexe E a terceira São só essas regras Não vai complicar Você vai direto pro show Já estou até ouvindo a galera em Madrid gritando o seu Olha só Tem alguém aqui que eu protege Espero que não seja no meu balde, guapo Só pode ser no seu balde Não, não, não Esmaga essa galera Por cima, do lado Devagar David, sai da frente Tá pronto pra brindo? Ah, pode deixar Eu vou mostrar pra ele quem é o campeão aqui Touro no chão Me solte Senhora Deu outra chance aos toros Minha luta final é daqui A dor Ai, você é o pior touro que eu já enxerguei Pela minha idade Só porque eu não quero brigar Não quer dizer que eu tenha medo É, isso é ridículo, lixo Olha pra... Eu não devorei um bebê Deu nem uma mordidinha? É Uhul Olha quem foi escolhido pelo elo primeiro Ah, que santista que é essa? Alguém me explica Eu vou Peraí gente Pra onde vão levar ele? Ah, vou Você E só por causa disso ele merece ir pra lá? Presta atenção touro da flor Ah, é, é claro Não, isso Tem muito Pólen no ar Nessa Toros não tem amigos, Ferdinando Guapo, era meu cumpro e mal Não é feio ficar triste, Magrão Eu não vou contar nada Mas se quiser conversar sobre... Sei lá Você tem que entrar de chifre no negócio Nisso o valente tem toda a razão Vamos, Cláudio, vamos, Creta É, um, dois, três, quatro Ah, é, é isso aí Acorda pra vida, Nando Temos um coelhinho Coelhinho? Não, coelhinho não O barril vai morrer Vive, coelhinho, vive Você tá piorando a sua reputação Ah, quem me empurrou Foi você, não foi? Eu colhei um touro amanhã Eu tô falando com uma porcaria de um trator É culpa do seu nervosismo, Angus Sim Claro É que... Vou direto pro abatedouro Já era Direto, acabou Angus, peraí, peraí Oh, oh Relaxa ele Marry me, sim Olha isso Você me deu uma chance de brigar, Ferdinando Por que eu... Dá licença, desculpa Tô até sem graça de cortar o clima Posso falar com você um... Eu cheguei a chorar Eu juro Você fez uma coisa muito bonita, rapaz Você vai querer fazer massagem no casco do valente agora? Lupe, eu não sou um K Tá, eu vou explicar O segredo não é esmagar cabeças Você... Oh, uma dança de touro? Ergo uma piadinha hilária pra fazer a gente... Uh, vá comer um bife a cavalo, seu metidinho, a besta Tudo bem, Lupe Chama isso de dança? Nein Três contra um é injusto Lupe, a minha gaita Eu quero ver vocês fazer melhor Tchau, tchau Tchau, tchau E por que a gente não fez isso antes? Foi bom demais Dá lição na... Cara, o sorriso Quero ver vocês rirem no abatendor Se é tão bom fora daqui Por que te mandaram de volta? Isso Nossa única saída é derrotar o matador na... Não escutem ele, amigos Ele tem razão Nós somos todos Esse é o único... Pessoal Nando, acabou Aqui cachorro come cachorro O touro briga com o touro Quem é essa tal de Nina? E... O que é o amor? Claro que vou Era um sonho ridículo Eu tenho um novo sonho Me mandada... É claro que não Isso não é verdade É... A gente conhece uma saída Mas o que a gente vai ganhar com isso? Não, não faz isso Se controla, eu ia se esforçar mais Esse é o plano? Querem que eu fuja entrando na casa? Se formos apanhados... Beleza Faça exatamente o que fizermos Bolas Entra lá? Você já viu a minha cintura? Força de vontade ajuda, viu? Eu tô preso Espera aí Vira a caixa da minha volta Beleza, é só passar direto pela cozinha Ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Tudo bem Vamos... Por pouco Vai escolher um touro Quem será que ele vai escolher? Da... Meu pai E quando meu chico... Eu vou derrotar ele com estilo Homem contra touro Vai sonhando, valente Sou eu que vou ser escolhido Eu já sou guapo Ele vai me escolher Eu sou o touro mais rápido e mais cruel Você tá bem? Eu não quero a sua ajuda, esquisital Eu também Cui vai escolher um touro E ele tá preocupado com uma florzinha sem graça Para com isso Então briga É isso que os touros fazem Pode bater em mim se quiser Eles vão entrar Os adultos estão entrando Não Vai acabar com eles na próxima vez, pai Fica quieto Mesmo que... Tenho, claro que tenho Não entende, Ferdinando É o sonho de todos Vou te falar o que vai mudar Você vai ser maior e mais durão que o seu coroa Eu garanto Não... Se o mundo fosse assim pra você Juro Mas... Mas... Aquele matador não tem a menor chance Sacou? Saquei Aquele matador não tem a menor chance Aquele matador não tem a menor chance Onde está aqui? Aquele matador não tem a menor chance Aquele matador não tem a menor chance Não tem a menor chance Olá, não tenha medo, pequeninão, você gosta de flores. Pode ir, tá tudo bem. Você é meu meninão? Você é meu meninão? Achei que eu era o meninão. Tensinando! 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 Não é noite, Fernando. Jorge, levanta do minhoco. Tá empolgado com o grande dia? Empolgado? Você já me viu empolgado? Olha, nas asinhas. Ei, eu acabei de colocar as galinhas pra dentro Não sabe se a natureza afirmam isso Eu afirmo isso Galinhas são galinhas Balança quando eu chamo você de irmão Irmão Aí, rabo, para Desculpa, Nina O Ferdinando não vai poder ir com a gente ao festival esse ano Pai, é o Ferdinando Filha, fora dessa fase O mais bonito da cidade, tá legal? Eu não estou nada empolgado Nem um pinguinho, viu? Não Não, não, não Eu vou Um Não jogou Festival das Flores, eu tô indo Nossa Isso aqui tá melhor do que da última vez Que cara estranho Ferdinando Ferdinando Seu bebê A pedra pegou o meu bebê Eu tô indo, bebezinho Bebebê Oh, querida Ei, não me deixem falando sozinho Caçam o dinheiro O senhor precisa ver uma coisa Não Peraí, Nina Ah, não Não, eu não quero voltar pra cá Não, não, não Traga uma cabra pra acalmá-lo Cadê a cabra pra... Isso mesmo, eu tô aqui pra você sossegar Assim você pode botar pra quebrar depois Vamos Dá a cabra fedorenta que acalma, não é? Ótimo, agora eu que vou ter que me acalmar também O quê? Desculpa, você quer... você quer ajuda? Peraí, segura o coco Você... quer a minha ajuda? Quero Serias Eu não sou a melhor cabra pra acalmar ninguém Não Meu verdadeiro destino é... Tô gostando, tô gostando muito Ai Já foi salizado? Vamos passar de olá para olá E um dia Não Eu nego tudo Ele é grande E fora Tá com nada Eu não tava com nada, mas agora mudou Ridículo Fala seu nome, matador É, sou eu Ferdinand Oi Guapo É isso aí O primeiro e único Você, seu saco de carne do terror Você é uma frota pras merdarinas Tem uns rostos novos aqui desde que eu saí Oi, Valente Valente? Ele lembra Ah, tu como fugiu com o rabinho entre as pernas Eu nunca pensei que voltaria pra cá Então somos dois Não, já Voltou Tá feliz? Eu tô É ótimo ter outro touro de verdade Odeiam você Me odeiam Se odeiam entre si É muito ódio Se ficar pensando Ah, pode ir entrando aí Ah, não, hein Entra Ah Não importa Peraí, sabe o que falta no nosso cantinho? Boa noite, amiguinho Não deixe É, estão tentando roubar minhas coisas? Ah, não A gente É Tô de olho, ladrõencinhos Não somos ladrões Somos sobreviventes Me provoca, espetadinho Aí, separa E você Eu não vou devorar ninguém Obrigado Eu acho Tá, vamos recomeçar Isso aí precisa falar de novo A flor fica O bobão não vai sobreviver um dia aqui Volta 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 Ai, que tolinho Ele não conhece Que mal Pato, cazú Pato, cazú Pato, cazú Chamos humanos Já Dá até pena de você Não Mandou bem Xoxo Passa fora, fedorrento Tenho lindo dia Tá estragada O primeiro está vindo O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro bom na Espanha Mas só existe um O primeiro O primeiro O primeiro senhor Bem-vindo à Casa del Toro Que alegria receba... É claro, senhor. Estou aqui para escolher um touro. Contra o melhor. Para ver quem é o melhor dos melhores. Bem o meu, eu imagino. Me contento com esse. Primeira, se defenda. Segunda, estrutura que se mexe. E a terceira, salzada. Eu esperei esse dia a minha vida inteira. O bicho vai pegar, Ferdinando. No seu nome! Lupe, Lupe, Lupe! Espero que não seja no meu balde, guapo. Só pode ser o seu... Podem ir vocês. Anda! Vamos se descer! Se faz, madrão! Nem doeu! Guapo, faz o bloqueio! Aí se deu mal, valente! Acha que tem alguma... Me solta! Eu não achar o melhor touro para o melhor toureiro. Até lá, nenhum toureiro. Muito mal na vida! Eu... Eu só estava querendo ajudar o guapo. Ajudar? Sim! Só porque eu não quero brigar, não quer dizer que eu tenha medo. Ferra, isso é ridículo. Querendo me dizer que você não quer brigar pela vitória na arena? Eu não gosto de briga. Bom, é isso aí! Que doideira é essa? Eu nem sei o que aconteceu lá dentro. Peraí, gente. Pra onde vão levar ele? Você... Você deixou ele com fuga. Quem não é bom de briga, vira churrasco! Tchau, churrasco. Por que eu não estaria bem? Eu só estou... Com alergia. Eu sei que eram amigos. Toros não tem... Foi mal. Não é feio ficar triste, Magrão. Você é legal. Ferdinando, olha. Não vou te acertar, seu barril. Eu te encerro. Deixa comigo. Deixa comigo que eu estou pardo. Vem, meninos. Sou? Coelhinho. Coelhinho? Não, coelhinho não. O barril vai morrer. Reage, mas... Você está piorando a sua... Quem me empurrou? Foi você, não foi? Eu confesso, Angus. Fui eu. Posso te contar um segredinho terrível? Pô, batendo ouro! Já era! Perito, acabou! Angus, espera aí, espera aí. Ô, ô, ô. Ô, amigo! Ai, que eu te pego! Seu moço infernal! E foi, uai. Você fez uma coisa muito bonita, rapaz. É? Vem cá. Quero lupas e espadas e nenhum tipo de violência sem sentido. Dá para explicar? Uma dança de touro! Ergo uma piadinha e lá, repa... Afinal, como um touro grande e atrapalhado faria uma coisa assim? Eu quero ver vocês fazerem melhor. Não. Ai, eu odeio esse estafalto. Tá na hora do show. Ei! Olha onde você pide, senhor pastor. Por que aqui a gente é touro? Como é que é, cavalinhos? Trótipos? Isso é coisa rara! O sorriso! Quero ver vocês que te mandaram de volta. É, Ferdinando. Por que te mandaram de volta para cá? Não, por que... Vem, bailarinas. Continuem dançando. Amanhã, eu vou estar no caminhão do vencedor. Pessoal! Não, deita com o touro. Todo mundo odeia as cabras. Olha, não tem que ser desse jeito. Você... E você acha que eu vou abrir mão do meu sonho de três dias de treinar um touro? É claro que não. Isso não é verdade. É sério? Ai, que me dá! Eu já estou feliz! Ah, é, eu sei. Mas você podia se esforçar mais. E a gente tem que ser descoberto. Ah, não! Eu estou preso! Espera aí! Tá, beleza. Temos que fazer alguma coisa. Em cima! Saca da mão em cima! Estamos a isso! Ele vai cair! Ele vai cair! Ele vai cair! Meu pai. Oh, não. O touro nunca vence. Mando, tá fazendo o quê? Vamos logo. Temos que... Acordem todos. Vamos lá. Temos que fugir agora. Oh, macho! Quem vence não morre! É aí que tá. Nenhum touro vence. Nunca. Eu estive na casa. Mas eu tô falando, é apenas outro abatedouro. Você aqui, valente, vem com a gente. Não! Do que você tem medo? Eu não tenho medo Como seu pai E os fronfos são zentos Eu vou enfrentá-lo em Madri amanhã Não, não. Não diga isso. Não vou embora. Ah, assim... Klaus, pescocinho da paz. — Ai, não tem medo. Começa-lhe. e virar amiguinho das cabras? Não, isso é comigo. Eu achei que você era bom de briga. Já vi que estava errado. Eu não fui escolhido pelo elo primeiro. Eu sei, eu sei. E isso é muito bom. Verde nada! Estão precisando de um sofista? Oi? O quê? Qual é o problema? O que vocês estão fazendo? Aqui tem um pegador de gelo. São tabaco. Oi, pessoal. Flávia, paninha! Vai! Poelhinho! São todos que eram só merda. Eles estão se aproximando. Aceleram! Estou acelerando o máximo que dá. Para que eu acelar? Sai de cima de mim! Eu estou faminto. Como é que é? É isso aí. Temos que pegar o trem. Pessoal, vamos nos cascos! Desculpa! Opa! 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 É isso aí! O trem! Você está ficando cego, rapaz. Aquele é um ônibus. Ficou ele. Segue a gente. Rápido! Rápido! Está saindo! Vai! 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 Vamos lá, pessoal! Vai! Permiso, senhor. Vem, vire! Vem, vire! Primeiro, ita olda. Não! Não! Nando, preste atenção. Não! A CIDADE NO BRASIL 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 Sou Miguel, o seu tatara neto. É só emprestar demais. Acho que o senhor sim. Você teria me dito pra seguir meu coração. Agarra... Ok, quem tá aí? Desculpa, eu... Olha que belezinha que ela está. Doug! Perdão, perdão. Miguel? Miguel? Feliz tititito! Eu por acaso te conheço. É, somos sua família, amigo. Victoria? Ele não tá morto de verdade, tá? Também não... Tá lá, dá pro outro lado! Tio Oscar! Tio Felipe! É tranquilo. Dante! Dante! Dante, espera aí! E aí? Com tudo sair. Você achava que não? Ah, sei lá. Achei que fosse uma dessas histórias. Me erra em caralho, falta de... Ah, que pata! Alebrijes Mas esses são verdadeiros alebrijes Criaturas histórias Em caso de problemas com a viagem Agentes do departamento Haram suas fotos na oferenda Uma excelente visita Graças E lembre-se de voltar antes da sua visita Graças Próxima Frida Ok, olha, quando eu disse que era Frida era só... Era zoeiro Vem! Pode voltar Tá legal, tá quem liga Que raiva dessa pão Sejam muito bem-vindos Tem algo a declarar? Olha, pra ser sincero Sete Eu exijo falar com o seu gerente Eu sinto, senhora, consegui que ninguém pôs a... Mamãe, nega Ah, minha família Oferenda O quê? É que achamos... Deu ruim Não dito pra essa família Ah, todo mundo tá morto Ah, me desculpa Quer que ele seja, ele... Eu tenho muita alergia Mas nem pelo estudante... Tirou a minha foto que tava na oferenda Ah, foi uma sequ... É só conseguir a benção e o resto, eu acho que pode dar certo Mas tem que ser Oh, Miguel, não dá pra ficar desmaiando por aí Mas não esquenta Olhe para o vivo e diga o nome dele Miguel Na lata De pôr a minha foto de volta na oferenda Ah, e de nunca... Praça do Mariachi, lá com ele Papa Julio, eu peço a sua benção Tia Rosita Eu não vou deixar você seguir os passos dele Permisso, eu tenho que ir ao banheiro Já volto Só um minuto, muchacha Eu tive um péssimo dia de los muertos E seria legal ter uma amiga Gosta do Delacruz? Conheço ele há um tempão Posso até te arranjar um lugar na frente do show Aurora Vai levar uma advertência Posso pegar meu vestido, pelo menos? Sim, conhece mesmo o Delacruz? Quem quer essa... Ah, você tá vivo Que, 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 que Que, que Péssima ideia Não, não, Ninho, Ninho, Ninho Eu te ajudo Se você me ajudar, ajudamos um ao outro Mirapacito E, e, quietinho Pra cima, pra cima Abel, 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 pra cima Mais, mais Silva Escuta, Miguel Todo mundo Vive de memórias Mas com a sua ajuda Esse é você? É, muito guapo Um detalhe O Delacruz é um cara difícil Eu tenho que atravessar a ponte logo Tipo... Eu vou procurar Ok, ok, tá, tá Andou assim Você anda? Não ando, não Para! Qua? Faz esse show Zeco pra celebrar o fim do dia de los muertos E a gente consegue entrar? É melhor ter trazido o meu vestido, Hector Era Ai, eu não sabia Eu tenho 40 dançarinos pra vestir, Hector E por sua... Guia de todos os espíritos errantes E que espíritos poderosos Mamão! Dançarinas saem do mamão Mas que também sou eu E o leite Não é leite São lá... Se tivesse uma música... O que você acha de... Tum, 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 tum Fogo É! Fogo! Em todo lugar! Inspirador! Você! Epi na sua torre Ensaio geral Se vocês são tão amigos Por que ele não te convidou? Ele é seu tataravor, rapacito Ei! É o Choriço! Choriço! Engraçado, gente Muito engraçado Eu não engasguei, tá? Aquilo foi intoxicação Que é... Tocar na festa é o primeiro prêmio Não, não, não Conheço um cara É uma pegada! E é da nossa marca Dos Rivera 35 O tal do violão Estamos quase lá São quase Somos os que não tem fotos Nem oferendas Nem família nos... Tem que ser passadas Por quem nos conheceu Em vida Nas histórias E aí Ia contar-se com todos Algum dia Vamos, Cruz Júnior Você disse que detestava músicos Você nunca disse que eram Ah, que piada Maiores sobrancelhas De todos os tempos Mas músico? É agora, rapazita Bem-vindo das amigos Quem vencer Vai se apresentar Para o famoso músico Ernesto E aí, qual é o plano? O que você tem em mente? Eu vou tocar Ah, é que tá um pouco louco É que eu nunca subi em um palco Quê? Você disse que era músico Eu sou Eu vou lá Não E eu tenho que fazer isso Por quê? Se eu não consigo nem ir lá pra canto Ah, é lindo esse seu sentimento Só que impéssima Vai, dá o seu melhor grito Meu melhor grito? Sim Ah, 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 ah Estava você Gordita... Isso! Uhul! Tonto que não me engano Eu me sinto um pouco insano Tudo faz... Vai por tudo Miguelita! eu tenho aqui um comunicado urgente única coisa que querem é mandá-lo para o mundo dos vivos e aí disse que eu quero pra mim olha quem tá falando olha pra mim estou me esquecendo nem sei se chegou pra mim você só liga pra você pode ficar com a sua foto fica longe eu não quero o seu abenço ainda que eu posso eu adorava eu lembro como era aí surgiu uma coisa na minha vida que importava mais que a mão de nós fez um sacrifício pra conseguir o que queria você precisa eu digo mesmo de músico pra músico vocês fariam um favor ei divirta-se muito mas o que eu faço é em você mas o que eu faço é em você o que veio do mundo dos vivos então ouviu falar de mim hora que eu tenho um tataraneto precisa me abençoar pode apostar com talento como seu e aí e negrati infante já conheceram meu tataraneto saludo veneno e olha que eu do mundo dos vivos mas é tanta coisa que me manda que eu nem sei o que e eu fiquei te procurando a vida toda você é o caro sim foi triste ter que abandonar santa sicilia do tataraneto vai ser o melhor músico do é nossa família os fogos já começaram logo a festa vai atravessar a cidade pro aurora esper tenho que voltar antes do sol nascer ui é eu tenho que te ajudar a voltar espero que você morra logo logo e isso tem explicação? a frita pensei que não ia é hector por favor ponha minha que? tô sendo esquecido só porque nunca disse a ninguém que elas não são suas que nada eu e eu só cantei as suas músicas porque queria tentar te manter entre nós foto de volta hector e eu vou conseguir atravessar a ponte verem minha filha eu acho que a hora chegou céus e terra como abraçaditas hora de festejar amizade haha eu moveria assim Ernesto é nossa história a gente tava na estrada há meses nosso sonho o sonho é só seu não meu não vou conseguir sem as suas canções rector eu eu me despeço com um brinde você me levou até a estação mas eu senti uma dor no estômago eu acordei morto nunca achei que pudesse mas você ele precisa de ajuda ele não tá bem eu só ah sim Miguel você pensa que que você matou o hector pelas canções? ah sim é tudo eu eu